Copa Dom Lúcio, segunda partida entre Santa Rita de Sorocaba e Família Gale aqui da capital. E é jogador de Santa Rita aqui da capital. Família Gale. Maurão vai agafar a última bola, se complicou. Se errar ele já sai perdendo oito pontos. Acompanhar o Maurão. Perfeito, Maurão. Saiu bola e balinha. Saiu bola e balinha, ele trancou aí, mas ele segurou o ponto lá, já descartou um pouco lá. Mas a Família Gale tem três bolas pra trás. Gilmar, boa noite. Seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos. Nossa Copa Dom Lúcio. Quinta Copa Dom Lúcio. Direto aqui do Ipiranguinho, né? Jogando Santa Rita de Sorocaba contra Família Gale aqui da capital. Primeira partida, venceu Santa Rita. Santa Rita de Sorocaba. Acompanhar lá agora a Família Gale com três bolas pra trás, hein? Não sei não, duas, hein? Ai, ai, ai. Já foi a bola e rodeou na plancha. Deixou um ponto ainda. Um ponto de Sorocaba, hein? Feliz Neve. Boa noite. Última bola. Olha o que ele fez lá, hein? Olha, ele puxou a bola lá, hein? Linda jogada do jogador aí da Família Gale. Puxou a bola. Jogou no pingo lá e puxou a bola. Vamos medir pra oito. A Laúr, abraço. Gilmar Rogério, abraço. Sejam bem-vindos. Seis pontos deu lá. Uma linda jogada lá da Família Gale. Lá que jogou a bola pingando lá e puxou a bola do Santa Rita, fazendo seis pontos. Eline Neves, boa noite. Seja bem-vindo. Domingo Zanulim, boa noite. Seja bem-vindo. Estamos aqui na quinta Copa, Dom Lúcio. Acompanhar o Luizinho na Rafa. Terrou meia bola e segurou o ponto aqui na prancha. Agora o moleque rolou aí, mandou embora aí, ó. Maurão vem a ponta. Não sei se foi a propósito que ele mandou a bola embora. Vem a ponta, o Família Gale. Maurão deixou o ponto largo também, ó. Tem a vantagem de bola o Santa Rita, hein. O Luizinho deve vir para a Rafa aí, tem a vantagem de bola, hein. Acompanhar o Luizinho na Rafa. Trancou. Parou. Trancou e segurou. Boa noite, Claudinho. Cadê você aqui, Claudinho? Mas vem aqui no seu campo, aqui você não vem, ó. Família Gale vem para a Rafa. Vamos acompanhar. Não, levei um lombalinho. Vamos nessa, Mauro. Vamos lá. Deixa aí. Vamos nessa. Vamos, Felipe. Vamos. Olha, vou mostrar como ficou aqui embaixo. Balinho lá, ó. Ficou essa bola aqui, ó. Aquela ali. Se o Mauro pegar bem aqui, as duas dele aqui da cancha manda, hein. É um ponto por bola. Então, fazer dois, um aí é quase a mesma coisa, né. Ô, ô, Walter Rodrigues. A bolsa não para. Boa noite. Acompanhar o Maurão aqui na Rafa, ó. Se ele trancasse a bola, ele faz oito pontos. Ai, passou tudo. Passou a Rafa. Fez um ponto só. Seis a um. Beleza, Claudinho, ó. Beleza, Claudinho, ó. Um abraço. Um abraço para você também, Valdeci. Reitor, esse aqui é a nossa Rafa Paulista. Vale tudo. Rafa Paulista. Bola de um quilo setecentos e cinquenta. A bola aqui pesa um quilo setecentos e cinquenta. É só ponto e Rafa. Beleza? Não é aquele jogo que tem de bolinha de setecentos, oitocentas gramas. Aqui, ó. A bola é um. Um quilo setecentos e cinquenta. Oh, Pato, boa noite. Seja bem-vindo. Essa é a segunda partida. A primeira partida, o Santa Rita venceu. A segunda está seis a um para o Família Gale. Lembrando que se a Família Gale vencer essa, aí tem a terceira no individual. Duas partidas em dupla, sem patata, aí tem a terceira no individual. Acompanhar o Luizinho e uma Rafa lá. Passou a Rafa Luizinho. O Luizinho vai para a sua segunda, Rafa. O Luizinho daqui para lá não está levando sorte para a sua rei Rafa. Agora sim, roubou bola, saiu cobalinho, segurou o ponto lá no outro canto lá. Boa noite, fraco. É, olha aí, ó. Domingo tem aqui, ó. Amigos do Gaiola versus Caieiras, hein. Domingo a uma hora, hein. Amigos do Gaiola versus Caieiras. Grande jogo, domingo a uma hora da tarde aqui. Aqui no Ipiranguinho, né. Maurão vai jogar a última bola lá. Família Gale vai ficar com duas bolas para trás, né. Marão vai jogar no meio de bola e balinho lá, ó. Ai, 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 ai. Pegou meia bola lá e pulou a dele, pulou por cima do balinho. Vai deixar uma brecha para seis pontos lá. Ô, boa noite, Luiz Zanolim. Ah, entendi. Então, domingo de manhã tem a... Vai ter o Paulista e o Ipiranga botar de uma pé versus Caieiras. Boa noite, hein, meu irmão lá, Durval Basto. Grande, Durval. Meu amigo, irmão lá de Jaú. Um abração aí, Durval. Segunda-feira, hein, Durval. Favoritíssimo. Durval e Fraudinha na final do torneio de dupla lá em Sorocaba, segunda-feira, às sete horas da noite, hein. Durval e Fraudinha contra Luiz e Merlin. Uma semifinal. A outra semifinal é o Craudinho e o Bigo contra Jeba e Niva. Os dois vencedores já decidem campeão no mesmo dia lá. Depois churrasco, hein. Grande festa lá em... Segunda-feira lá em Sorocaba, na Associação Atlética Santa Rita. Ó o Luizinho, ó. De lá pra cá ele pega tudo. Família Galer veio no balinho, jogou o balinho lá no canto. Santa Rita, Santa Rita tem a vantagem de bola, hein. De o ponto aqui é largo, ó. Duas bolas dele aqui, hein. Viu? Ó, Família Galer. O nome da dupla, faça o favor aí que eu não sei... João Pedro e Márcio. Quem? João Pedro e Márcio. Ah, João Pedro e Márcio. João Pedro e Márcio jogando por Família do Galho. Por Sorocaba tá Luizinho e Maurão. Perfeito a gaveta lá do Márcio lá, segurou o ponto lá pela Família do Galo, hein. Ô, Frango Branco, boa noite. Tamo aqui no Ipiranguinho, aqui, ó. Santa Rita e Família do Galho. Primeira partida venceu o Santa Rita. Segunda tá 12 a 1 pra Família do Galho, hein. O Maurão veio na gaveta aí, ó. Perfeito, segurou o ponto, segurou a vantagem de bola, hein. Boa noite, meu amigo Ângelo. Meu amigo Ângelo. Grande jogador lá de Mairim. Abraço pra ele também. Vem pra mim. Ai, 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 ai. O barulho voltou lá. Ó. Boa noite, meu amigo Osmar. Osmar Pintão, grande Osmar. Tamo aqui, Osmar. Ganhei uma primeira, segunda, tamo perdendo de 12 a 1. Carlos Melo, boa noite. Muito obrigado. Um abraço aí pro pessoal de Orofino. Minas Gerais. Olha a jogada que ele vai tentar fazer lá. Não deu. Um ponto. Um ponto mais pra Santa Rita. Tentou ir lá na gaveta, ver se puxava as duas bolas. Não pegou direito na bola lá, não voltou nada. Partida 12 a 2. Um abraço aí pro Vigo. Vigo. Paulo Atejano, um abraço. Tamo aqui no Espiranguinha, no Tatuapé. Quinta Copa, Dão Lúcio. Jogando Santa Rita de Sorocaba. E Família Gale, aqui da capital. Márcio Vai, na raça, pegou meia bola. Não segurou o ponto. O ponto ficou do Santa Rita, que agora passou a ter a vantagem de bola, hein? João Pedro. Rolou o ponto lá. Excelente o ponto lá, hein? Olha lá. Alinhou com o balinho lá. Luizinho vai pra raça. Ai, 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 ai. Se complicou, Luizinho. Ficou bola, saiu com o balinho. Olha o balinho, homem, foi lá. No meio das duas vermelhas lá, da Família Gale lá. Ô, José Cláudio, ó. Um prazer pra gente fazer isso. Tem que levar a bosta pro mundo, ó. Luizinho vai acompanhar a jogada do Luizinho lá na prancha agora, hein? Perfeito, Luizinho, hein? Pegou no meio, abriu as duas bolas lá. Segurou a vantagem de bola, hein? Excelente Rafa lá do Luizinho, hein? Abriu as duas bolas do ponto lá e segurou. Um belo ponto lá. O Márcio vai jogar lá. Acho que é a última bola dele. Não, tem duas bolas, né? Não, ele tem a vantagem de bola agora. Perfeito, o Márcio lá, ó. Vindou a bola no meio da prancha e entrou lá no meio de balinho, bola azul lá da Santa Rita. Tá estudando pra jogar a última bola lá, vamos ver. Agora a bola é do Mourão. Acompanhar a última bola do Claudião. Tem uma bola pra trás ainda, família do Gale. Porque tem 12 a 2 na frente, hein? Perfeito, lá o Mourão, hein? Deu uma cachorra lá, chutou a vermelha, segurou duas bolas lá. Mas tem uma bola pra trás ainda, o Márcio. Não é João Pedro, é João Paulo. João Paulo vai jogar a sua última bola lá. Jogou lá, ó. Deu uma cachorra. Fez um ponto lá. Perfeita a bola lá do João Paulo, lá. Foi a 13. 13 a 2. João Paulo rolou. João Paulo rolou e deixou a bola meio curta aí, ó. Facilitou, facilitou com o Mourão rolar aí. O Mourão, né, ó. O Mourão, né, ó. Rabiscou a bola lá do adversário e entrou no ponto aí. Com o belo ponto aí do Mourão. O Márcio, o Márcio vem pra Rafa. Passou no meio. Passou no meio. Cabe só a bola lá e ele conseguiu passar. Vem pra segunda, Rafa. Agora sim, hein. Trancou. Parou no lugar. Luizinho, tem que vir pra Rafa também, hein. Luizinho vem pra Rafa aqui, ó. Atenção dele era pegar as duas bolas. Pegou uma só. Vem pra Rafa de novo o Luizinho. Perfeito aí, ó. Agora tem seis bolas aí. Passa, Rafa. Luizinho pegou bola e balinho, balinho caiu aqui, ó. Eu acho que ficou seis pontos da rua aqui. Ele sorocava aqui, ó. Tá lá e lá, ó. Vão lá estudar lá, ó. João Paulo, o Márcio e o técnico lá, ó. Tem a vantagem de bola agora a Santa Rita, hein. João Paulo vem na regra de ponto, ó lá, ó. O que desceu, já rolou, trombou na bola, deixou uma bola só. Ó. 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 Você deixou a bolinha ali, faz oito porco. Ó, ó. Você rolou uma bola. Vem pra mim. Você achou que você vai desculpar. É, 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 achou que você vai desculpar. Olha lá, o técnico Barba pediu pro Mauro rolar lá naquele cavalo lá. Ele me ensina o balinho e faz oito porco. Se ele achar vermelho Ele pode até perder o ponto Feito duas Feito duas bolas Duas bolas Ah, beleza, amigo João Pedro Ô, João Pedro É que eu falei João Paulo aqui Eu falei João Paulo Mas já corrigiram Viu Ô, Misa Ô, Misa Conceitou aqui É azul É azul É azul Olha a barba Olha a diferença De repente, olha pra ela Precisamos de vista esses dias Estou chegando Mas você cruzou Se tá na letra Ela vai cair 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 Pode deixar a Gilmar Depois eu pergunto Agora ele tá concentrado aqui Mas assim que acabar Eu pergunto pra ele Pode deixar Me esqueça ou não Mediram o ponto aqui Deu uma bola E deu uma bola só Partida tá Treze a três Márcio vai pra Rafa Trancou Parou no lugar lá Linda Rafa do Márcio lá Luizinho vai pra Rafa também Ô, Luiz Boa noite Foi mais no balinho Segurou o ponto lá na prancha Mas ficou largo o ponto Manda sim, Luiz O que é? O Miguel Pedro rolou lá Ficou um ponto bom lá, viu Quarenta, cinquenta Eu acho que o Luizinho Vai pra Rafa lá Não, era jogo de Rafa Cabe ponto lá na Na borracha, mano Olha lá Ô, Barba Tem que rolar lá, pô Na borracha, para, mano Mauro rolou a última bola Se não fizer a ponta Ele complica agora Não sei se deu logo Bom, filho O Pedro rolou lá Eu acho que o ponto é dele É lá, rolou pra duas Perfeito, hein Se o Márcio A gente tá com a outra Ele vence a partida, hein Rolou a última bola O Márcio O Márcio Colou, passou Duas bolas a mais Dois pontos Quinze a três Não acabou aí, né Ô, Eric, boa noite Manda sim, cara João Pedro rolou aqui, ó Valinho No limite aqui, ó Rolou bom ponto aqui E o Maurão deve vir a ponto Pô, não rola ponto nunca aí, Barba Para na borracha aí, ó Luizinho vem pra Rafa lá Acompanhar Acompanhar o Luizinho na Rafa A partir da tá quinze a três Família do Galho Com meia bola Não segurou o ponto O Maurão ganha a ponto Já pegou a vantagem de bola A dupla do Santa Rita Perfeito a ponta do Maurão Tá vendo, Barba? Cortava aí, ó Perfeito aí Sordou no balinho O Maurão O Márcio vem pra Rafa Passou a primeira Rafa O Márcio lá, hein O Maurinho vai lá O Maurinho vai lá O Maurinho vai lá Acompanhar o Márcio na segunda Rafa Pegou meia bola Segurou o ponto aqui na prancha Mas a vantagem de bola Agora passou pro Santa Rita Perfeito o ponto do Maurão aqui João Pedro vem na sua última bola Aponta aqui E o senhor Luiz tem uma bola pra trás ainda Vamos ver o que o Luizinho vai fazer Ô Murilinho, eu falo sim E ele tá bebendo bastante Já bebeu bastante Vem a ponto O senhor Luiz também Perfeito o Luizinho Rolou e cortou o ponto, hein Um ponto mais pro Santa Rita Vai a quatro, hein Quinze a quatro O senhor Luizinho Perfeito o Luizinho Perfeito o ponto do Maurão lá O Márcio vai pra Rafa Quinze a quatro Segunda partida Lembrando que a primeira venceu Parada de bola do Márcio, hein Trancou Olha lá, trabalhou no cavalinho e voltou lá Maurão vai pro seu segundo ponto, vai Maurão vai pro seu segundo ponto, vai Ai, balançou muito atrás, aí ficou curta Ficou curta, agora complicou a partida, hein O Luizinho tem que ir pra Rafa lá Chegou meia bola, segurou o ponto lá, mas A vantagem de bola agora é A vantagem de bola agora é Da família Gale João Pedro vai a ponto lá Ah, essa bola parece curta, hein Ah, essa bola parece curta, hein Eu acho que não chegou lá, hein Já se você aprendeu lá Os Luizinhos vai medir, né O conselho Vamos pular e отправiu o show A bola meio curta lá, mas Estão medindo o ponto lá Não deu ponto lá. Não deu ponto lá. Perdeu a vantagem de bola. Não. Deu ponto sim. O Luizinho que vai jogar. A outra que parece curta aí. Não deu ponto. Deixou curta o Luizinho. Tem duas bolas para trás agora. Para vencer a partida. Família Gale com duas bolas para trás. João Pedro aponta. A outra que deixou curta lá também. Olha o ponto é largo lá. Forçou o Márcio agora e foi embora. Uma bola só. Dezesseis a quatro. Para a família Gale. E aí. Vamos mandar um vídeo para vocês. O Marão rolou, cortou o ponto aí, mas ficou largo. João Pedro vem no seu segundo ponto aí, 16 a 4 a partida. O Marão vem a ponto mesmo aí. Não pode, Rafael, não saia, sai a bola do Santa Rita dali. Não sei se deu, hein? Deu, acho que não deu. O vizinho tem que rolar em cima da bola dele aí. Vê se curta. Não curta, não é. Perfeito o ponto do vizinho aí. Não sei se o Marcio enxerga a bola lá. O Marcio vem para a Rafa. Acompanhar a Rafa do Marcio. Família do Galha. Jogou a bola de trás. Você não entendeu porque você não estava olhando. A última bola não fez aí, ó. Ficou ponto. Ficou ponto do Santa Rita. E aí, vai, vai, vai. Olha o que ele vai fazer. Se tirar a bola limpa dele, ele perde a partida. Mas se ele descer com bola e balinho, ele faz 8 pontos, hein? Aê, pegou só o balinho. Eu acho que fez 6 pontos. Não mexeu na outra dele, hein? Se mexe, dava 8. Eu acho que vamos medir para 6 aqui. Parece que é 6. Não, não deu 6, não. Deu 2 bolas só. Não precisou nem medir. 1, 2 bolas só. Não, não acabou. 2, 3, 4, 4. 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9. Outra hora Trava o número de Travou no 16 Aqui Na hora Não aparece As mensagens Outra hora o número de Quem tá na live aqui Travou E põe 16 Acompanhar o Márcio Na Rafa lá Marciano Parada de bola Márcio tá trancando as bolas dele Maurão vai Ter o segundo ponto Vai passar um pouquinho Lá Não sei se vai dar o ponto Não deu Passou Perdeu a vantagem de bola Luizinho tem que ir a ponto Lá Essa sim é perfeita Perfeita bola lá Falou Ronaldo Obrigado No meu aqui tá marcando 16 Acompanhar o Márcio Na Rafa Ai Trancou Trancou e Tem tudo pra vencer lá agora Luizinho vai rolar Sua última bola A última bola é do João Pedro Ai Será que vai essa bola Perfeito o ponto lá Só que tem uma lá Se você sair com o balinho Ele perde o ponto lá embaixo Acompanhar o JP Na Rafa Ele pegar Ele vence a partida Trancou Parou no lugar E venceu a partida Família Gale Provocar a negra agora Agora é no individual A negra Agora vamos acompanhar A negra no individual Beleza Um a um Vamos ver quem vem Pelo Santa Rita E quem vem Pela Família do Gale Beleza Obrigado aí pessoal Vou encerrar aqui Só pra dividir a live Dois minutinhos Tô de volta Beleza Obrigado aí Concluindo